Oi gente, tudo bem? Só pra vocês não se esquecerem, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no gostei se você gostar do vídeo, acionar o sininho que tem aqui embaixo pra vocês receberem as atualizações do canal. Bom, hoje eu vou falar sobre a limpeza básica do banheiro, tá? Aquela manutenção que a gente dá. Essa manutenção pode ser diária, ou a cada dois dias, ou a cada três dias, de acordo com a sua dinâmica. Bom, e antes mesmo de pensar na limpeza propriamente dita, o lixinho do banheiro tem que ser trocado todos os dias, se você quiser manter um banheiro cheiroso todos os dias. Retire também as toalhas molhadas penduradas, inclusive a do lavabo, e qualquer roupa suja que possa estar pendurada nos cabites. Aqui meu banheiro sempre vive cheio de toalha, mas quando eu tiro e ponho lá fora, dá pra perceber a diferença, principalmente se as toalhas estiverem úmidas. Então, retroque o lixinho do banheiro, o cestinho, e coloque as toalhas pra tomar sol. O segundo passo é facilitar a limpeza do banheiro. E pra isso é importante você ter um kit, você ter uma caixinha, uma cestinha, um baldinho, que você coloca ali e reúne todos os produtos da limpeza diária. É pra manutenção do banheiro. Então é importante que todos os produtos, luvas, os utensílios estejam reunidos nesse recipiente, pra que você pegue e leva tudo de uma vez pro banheiro, e não fica perdendo tempo catando produto ali ou a colar. Você pode observar no vídeo que eu utilizava esse pote de sorvete pra distribuir aqui as minhas coisas. Organizando os produtos aqui, eu tinha essa vasilha aqui sem uso, pra não ficar muito apertado, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês quais os produtos que você precisa usar pra fazer essa manutenção diária do seu banheiro. O primeiro produto é um limpador, né? Um limpador de banheiro, multiuso. Mas que seja germicida. Esse aqui, você vai dizer, mas é pra vaso. Sim, mas eu limpo o vaso por dentro, por fora, e limpo a pia e o chão com ele também. Ele desinfeta e ele deixa bem cheirosinho. Mas o perfume dele vai embora rapidinho. Outra coisa é um limpador de espelho. No momento eu estou usando lustra móveis. Ai, mas não vai manchar meu espelho? Não, não mancha, tá? E ele ajuda também a não embaçar o espelho na hora do banho, com o vapor do chuveiro. Pode ser também vinagre, que é maravilhoso pra limpar. Mas no momento eu estou usando lustra móveis. Hoje eu estou organizando aqui pra vocês verem, ó. A gente vai precisar também de uma escovinha, né? Pra lavar dentro do vaso. Eu não deixo a escovinha no banheiro porque eu tenho medo que a minha filha mexa. Então, ela já fica aqui no kit. Mas se o seu já fica no banheiro, não vai precisar de você colocar aqui. Então, o seu pote pode até ser menor. É importante também as luvas para proteger as mãos. E é importante que ela já esteja nesse kit também, pra você não esquecer ou não ficar com preguiça de ir buscar. Então, já organiza ela no kit. Vamos precisar de uma buchinha pra lavar dentro da pia. Porque a única coisa que a gente vai lavar é dentro do vaso e dentro da pia. Então, a gente já coloca aqui. Ela tem que estar seca, né, gente? Pra guardar aqui. Então, geralmente eu ponho no sol e depois eu coloco aqui. E para finalizar a limpeza, uma essência, né? Um aromatizador. Eu utilizo esse aqui da Kuala. Eu gosto. Essa não é a minha fragrância preferida. Mas é a que eu tenho no momento. Ele tem um pouquinho de óleo. Então, isso faz com que ele fique exalando o perfume por mais tempo. Usando a dica que eu vou dar pra você, dura até 24 horas. O banheiro fica até 24 horas perfumado. Pode crer. Isso aqui é o que vai ficar dentro do recipiente. Além disso, eu vou utilizar um paninho para o espelho. Eu gosto muito de uma meia velha de algodão, porque não deixa pelo. Aí, eu utilizo o lustra móveis e a meia. E mais um paninho, que é esse aqui, ó. O paninho de banheiro meu é o Ruperfex Rosa. E eu utilizo pra limpar a bancada da pia. Limpar e secar, tá bom? Esse aqui não vai no vaso, nem esse aqui. O vaso eu utilizo papel. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a limpeza ontem do meu banheiro, utilizando esse kitzinho. E uso também o sequito, pra tirar os lixinhos do chão, caso tiver. E também pra limpar. Eu lavo ele e depois uso com o limpador, tá? Eu já gravei o vídeo, limpando o banheiro. Então, vocês vão ver que ele tava na caixinha de sorvete. Mas agora, eu resolvi, como eu ia mostrar os produtos pra vocês, eu resolvi organizar, tá bom? Como essa meia já está seca, eu já vou deixar ela aqui pro dia que eu for limpar o banheiro de novo. Vinho, não precisa ficar aqui dentro, tá? Você coloca aqui na hora de limpar o seu banheiro. A gente pega isso aqui agora e já leva pra um banheiro, limpa tudo, finaliza e já leva pro outro e finaliza também. Então, agora vocês vão observar como que eu limpei, como que eu faço, tá bom? E depois eu volto. Aqui, então, é o kit, né? Que eu mostrei pra vocês, o que que tem aqui. Então, eu vou começar pelo vaso sanitário. Mas você pode começar por onde você quiser. Na verdade, eu vou começar lavando, dando a pia. Tá vendo que não tá muito suja? É por causa dessa manutenção que eu faço. Essa manutenção você pode fazer todo dia, você pode fazer uma vez por semana, ou a cada dois dias. Em casa eu faço mais ou menos a cada dois dias, tá? Se você trabalha fora, por exemplo, essa manutenção que você pode fazer, sei lá, duas vezes por semana ou até uma, né? Às vezes você não tem tempo. E dependendo da quantidade que você usa o seu banheiro, essa limpeza também vai durar bem mais. Então, eu vou pegar os produtinhos da pia e colocar aqui dentro. Tá? Eu já coloco tudo aqui dentro e pronto. Que facilita pra mim. Armário, eu já coloquei aqui no armário, tá? E aqui eu só coloquei os que ficam aqui mesmo. Certo? Então, agora eu vou pegar o meu paninho e vou dar uma limpada na bancada. Às vezes eu começo pelo vaso, às vezes eu começo por aqui. Pronto, né? Vou colocar só uma gotinha aqui, só pra higienizar mesmo. Vou ir com o meu paninho e vou passar. Secando a bancada e também limpando. Só uma gotinha, tá? Só, não vou limpar o espelhinho, vou só passar aqui onde temos manchinhas mesmo. Só aqui embaixo. Lembrando que é só uma manutenção. Ó, fica brilhando. Uma manchinha. Pode crer. É só passar o lustramóvel e espalhar. Vocês viram que é bem pouquinho. Bem pouquinho. Pra limpar o vaso, eu utilizo geralmente o papel higiênico ou papel toalha. Eu já limpo e já jogo fora. Às vezes essa parte aqui eu até utilizo o pano. Mas eu tenho um pano só pra vaso. Eu não trouxe, só trouxe o da pia. Que é rosa, o do vaso. Então eu vou... Porque às vezes eu limpo com um paninho que eu já vou jogar fora. Anteontem foi assim, eu tinha um paninho de pia que eu ia jogar fora e eu guardei. Eu limpei o banheiro e já joguei fora. Tá bom? O que que eu não uso papel? Mas eu vou utilizar o papel hoje. Vou tirar o papel. À medida que ele for molhando, eu vou jogando fora. E vou pegando o outro. E assim eu vou limpando o vaso, tá? E assim eu vou colocar o papel. Tá pronto. Agora o que que a gente vai fazer? Colocar as coisas no lugar e passar um sequito no chão. O box, essa limpeza nem sempre envolve lavar o box. Aí o que que eu fiz? Eu joguei uma água de água sanitária que eu tinha colocado pano de prato de molho. Então eu já joguei aqui e já passei a vassoura, tá? Aí depois só enxaguar. E aí depende, depende da necessidade do box. Mas a limpeza geralmente é vaso de chão. Bom, eu já dei uma lavadinha nesse... Só joguei a água no piniquinho da minha filha, mas provavelmente você não tem isso. Depois eu vim com aquele mesmo produto e seco. Bom, pessoal, agora eu venho com o sequito. Nesse dia aí o chão não tava aspirado. Então eu passei o sequito molhado pra tirar o lixo primeiro. E só depois eu fui realmente limpar o chão. Aí eu estou limpando de trás da porta. Mas quando já tá aspirado, é muito mais fácil. Você pinga o produto no chão e já passa o sequito. Então depois de varrido, entre aspas, o chão, a gente agora sim vai limpar e higienizar utilizando o mesmo hairpick que eu mostrei pra vocês. Deixa um cheirinho bem gostoso, mas esse cheirinho não dura nada. Rapidinho vai embora. Uma pena. Aí eu limpo todos os cantinhos, tá? Perto do vaso, tudo. Se for necessário, passo até no box. Eu já aproveitei e troquei os tapetes. Coloquei tapete limpinho. Eu adoro essa parte de colocar tapete limpo no banheiro. Gente, uma maravilha. Outra coisa que eu estou fazendo também é trocando o tapete duas vezes por semana. Porque já que eu não estou lavando o banheiro com a mesma frequência que eu lavava, lavar meias, jogava, esfregar, eu estou também trocando o tapete duas vezes por semana porque isso vai deixar o banheiro mais limpinho. não vai conservar mais, tá? Inclusive, deixar ele mais cheiroso. Agora é a parte mais cheirosa do banheiro. Duas gotinhas de koala em cada tapetinho. Gente, não mancha, não estraga. Pode acreditar. Esse aí, dessa marca, né? Tem outra marca também que eu uso. 24 horas o banheiro perfumado. Viram? Eu limpei todo o banheiro com isso aqui, né? Porque é uma limpeza, não é uma lavada. Ai, Ed, mas banheiro tem que lavar. Sim, eu lavo meu banheiro, mas entre uma lavada e outra, eu limpo. Tá bom? Banheiro dos meninos. Limpei a pia, lavei aqui dentro, igualzinho o outro, tá? Lavei só o box, só jogando a... Igual falei pra... Ai, tem um pedacinho de bucha ali. Só joguei a água mesmo, passei uma escova rapidinho, mas eu não mostrei porque isso aí não faz parte da rotina diária da limpeza do banheiro. A limpeja, tá até com a água aqui ainda. Limpei igualzinho, limpei a tampa do lixo, joguei o lixo fora, que isso é importante. E agora, tá na hora de perfumar o banheiro. Uma gotinha e uma gotinha, tá? Não se preocupa porque não mancha. Então, é isso. Armário do corredor. Aqui tem coisas de tinta. Aqui é sabonete líquido que a gente compra assim, ó. De galão. Aqui fica papel higiê. Aqui embaixo eu guardo meu kit de banheiro. Quero arrumar um maiorzinho pra pôr essas coisas. No máximo 15 minutos pra fazer tudo que eu fiz. Eu demorei um pouco mais porque eu estou gravando, mesmo assim deu meia hora tudo. Aqui eu quis mostrar pra vocês que o vaso fica branquinho, mesmo não tendo usado água sanitária. Mas eu uso uma vez por semana, eu uso água sanitária pra esfregar dentro do vaso. Ou durante essa manutenção, ou o dia que eu lavo o banheiro. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Coisa muito simples, mas que facilita bastante. Compartilhem o vídeo. Não esqueça de dar um like. Acione o sininho pra você receber as notificações. E até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.